Vamos recomeçar então? A gente vai ter agora a palestra Utilização do Plone para Desenvolvimento de um Portal Corporativo e Intranet com o Jackson Tiolla da Silva O Jackson é desenvolvedor Zopplone da Dotum Tech de Caratinga, Minas Gerais é gerente de interface web do projeto Muriki Linux e especialista de produção de software livre Com vocês então o Jackson Boa tarde Como o Jean falou aí, eu sou lá de interior de Minas, Caratinga Estranho falar de software livre, que aí em Brasília é polo Polo industrial aí, de software, os melhores do Brasil estão aí O que eu vou falar aqui agora não é mais a parte técnica que a maioria, como já foi pesquisado aí, já tem como desenvolver um portal Vou falar mais da parte definição, a parte conceitual Como fazer, vou estar fazendo um paralelo aí sempre com o Plone A empresa que eu trabalho, a gente desenvolve a Distro, Muriklinus que é um software livre E a gente trabalha também, presta sistemas para instruções de ensino Então o que eu vou falar aqui é comparações geralmente com com softwares educacionais Então vou estar sempre comparando esses exemplos educacionais Vou começar aí Aí está a apresentação Aqui são os tópicos que eu vou estar citando aí na apresentação A definição, esse portal corporativo Os objetivos, características relevantes Vou estar falando sobre o sistema de gerenciamento de conteúdo O processo padrão de gestão de conteúdo Vantagens de um SGC na internet sobre o processo tradicional Por que utilizar o Plone E um exemplo de implementação Que foi o portal das faculdades lá Que foi desenvolvido pela empresa Então a definição daí O portal corporativo é a evolução das atuais intranets É uma plataforma que integra pessoas, sistemas, serviços e conteúdo corporativo Em um único ambiente E personalizado sob a ótica de gestão de conhecimento Então O que é uma definição assim Por cima de um portal corporativo É juntar vários pontos De uma empresa O que é É o pessoal do serviço que ela tem O conteúdo que ela tem a oferecer E colocar em cima disso Um sistema de gestão de conhecimento É claro, personalizando Dando a característica da empresa Como personalização Implantando em cima desses vários aspectos A gestão de conhecimento Que se possa ser transmitido De uma maneira que possa facilitar Que vai ser bem visto pelos usuários Pelos usuários do sistema e do portal Os objetivos O objetivo principal aí É oferecer vantagens competitivas para a empresa Que implementa isso Para não ver se tem esse conteúdo Geralmente as empresas que procuram um portal corporativo Tem conteúdo para estar colocando Tem bastante conteúdo por trás Então você tem que pegar isso E se transformar nisso em uma coisa competitiva Que vai estar trazendo eficiência nesse portal É reunir várias aplicações acessíveis Em um sistema Igual foi falado aí Você vai poder Integrar vários sistemas A empresa tem lá um sistema De gestão Como é o nosso caso Tem um sistema de gestão Feito em PHP Ou em outro sistema Você pode estar integrando isso Não deixando de lado Você vai implementar um portal corporativo Você vai implementar um portal corporativo E você vai implementar um aumento de produtividade E você vai implementar um aumento de produtividade E valorizar o capital intelectual Que é você pegar quem sabe da empresa Pegar quem pode estar dando informação E colocar isso no portal Então tem pessoas lá Que estão lá dentro Que podem estar fazendo informações interessantes Que gostariam de colaborar Mas não teriam como Um portal lá Onde tem um webdesigner lá Ele vai pôr o que o diretor mandar E não vai ter tanta abertura Para a colaboração Então aqui você vai estar valorizando O capital intelectual Você vai estar dando oportunidade De conhecer novas opiniões Com isso dentro do ponto Você vai poder estar abrindo aí Para as pessoas colaborarem E você vai estar avaliando isso aí Então vamos começar com as características A primeira característica que eu citei aqui É a personalização Então inicialmente você tem que manter A identidade visual da empresa Você vai implementar lá Você tem que estudar a empresa Você tem que saber qual que é A empresa lá é toda vermelha E você faz um site rosa Ou azul Então você tem que manter a identidade visual O cara foi na empresa Viu, mas chegou no portal Ele bate lá É mais ou menos uma coisa Então você tem que manter a identidade visual Você não vai quebrar totalmente Você colocar uns bolos rodando lá Uns troços dando pirueta lá Porque não tem a ver Com a empresa séria Lá você põe uns caras dando pirueta lá Então você tem que manter a identidade visual do portal A gente faz isso no Plone Utilizando pins, criando templates Criando CSS Então é através disso que a gente utiliza Essa personalização no Plone Outro característico importante É o mecanismo de busca Que no Plone é super eficiente A gente utiliza isso através do catálogo Catálogo de busca Que você tem lá Essa indexação toda Então é muito vantajoso Essa busca Que o Plone já tem dentro dela Então no Plone Não precisa nem falar muita coisa dessa busca Junto com essa busca A gente tem a categorização em taxonomias Que são uma forma de organização Você vai estar organizando o conteúdo Você vai estar, por exemplo Quando você for criar lá uma notícia Ou um documento Você vai estar organizando esse conteúdo Em categorias Caxonomias Você vai estar dando relevância para elas Uma hierarquia para elas Então isso é importante no portal Você organizar o seu conteúdo Porque a gente tem que pensar Que o conteúdo não é de um mês De um, dois meses Quando você vai implementar isso Isso vai ser bastante tempo Então você tem que ter uma certa organização Na implementação desse portal Ação de conteúdo De categorizar isso tudo De deixar bem organizado Então a característica que eu já estou falando É organização e planejamento Então você tem que organizar e planejar O que vai ser feito O que vai ser Se eu organizar a estrutura do portal De folders De tudo Então tudo tem que ser bem planejado Você criar categorias Para que o usuário Quando vai fazer alguma coisa Ele já vê Que tem essas categorias E ele possa se enquadrar Em uma delas A integração A outra característica É a integração Com aplicações internas Os web-sets No caso da gente lá A gente tem Um sistema de gestão acadêmica Que a gente criou o portal Então você não tem que deixar Um sistema de gestão acadêmica Feito em PHP Que tem lá 10 mil linhas de código Lá Como é que você O portal Uma das coisas Bastante importantes Que foi testado Pelo Eunard É a gestão de usuário E de suas permissões Que é a definição De workflow E papéis Então você tem que pegar Quando você for criar um portal Você vai definir Quais são os papéis Que você está utilizando Nesse site Por exemplo A instituição É um assessor de comunicação É um coordenador de curso E é um professor Então você vai definir papéis Para cada um desses E você vai poder O professor só pode postar Um documento O coordenador pode Publicar na página do curso O assessor pode criar E pode apagar Então você definir papéis Você programar Então quais papéis Eu vou utilizar nesse portal Quais são os assessores Que vão estar administrando Nesse portal E aí está definindo regras Definindo permissões Então um pode adicionar Outro pode adicionar e remover Um pode só Por exemplo Um revisor Ele pode apenas Corrigir e publicar Então você vai estar definindo Regras E permissões Para esses usuários Então você tem que planejar Isso antes Quais são os usuários Que vão estar tendo acesso A esse portal Outra característica São os metadados Que é Que no Plone A gente tem lá Por exemplo Você vai adicionar um arquivo Imagina Como se for Você vai adicionar um arquivo Um .pdf Você só pega ele lá E faz o upload dele Quando você for fazer uma busca Você vai ter que Você achar ele Tem que digitar o nome dele Para você achar Então utilizando Metadados no Plone Você tem lá Um campo título Um campo descrição Você vai dar uma descrição Para esse arquivo Um título para ele Então quando você fizer uma busca Você tem A possibilidade de você achar Esse arquivo Dando um título A descrição para ele É imenso De que você fosse Somente achar ele Distando o nome do arquivo Então ele te gera Você vai ter lá A descrição Então você pode achar Os arquivos Muito mais fáceis Então você vai ter Uma busca mais aprimorada Você tendo então Esse metadado Então você vai estar Utilizando Essa classificação Dos arquivos Então para isso tudo A gente utiliza Um SGC Que é um sistema De gestão de conteúdo Então no caso aqui Nas comparações Lá da palestra exterior O Plone Então o Plone É primeiramente A solução mais eficiente Inicialmente Que a gente encontrou Para estar utilizando Isso aí Para ganhar tempo De produção de software Então é No produção do portal Então a gente Utilizou o Plone Que a gente ganha tempo A gente está produzindo Vários portais Então se fosse ficar preso A fazer isso Em outras linguagens Como já foi falado A gente gastaria Dez meses Aqui eu vou testando Quatro passos Para você gerar Um portal corporativo É claro que são Quatro passos Assim por cima Tem vários sub-itens Dentro desses passos Que você teria que seguir Como colete de requisitos Então aqui Estão quatro passos básicos Por cima O primeiro passo Seria Projeto e estudo De dados Arquitypes Planejamento Do fluxo de informação Então você teria que Inicialmente O que você vai fazer Quais tipos de dados Você vai precisar Nesse site Qual o fluxo de informação Você vai ter nesse site Quem vai estar Postando Então Eu vou precisar De um tipo Cliente Vou criar lá Um archetype Cliente Aluno Então você vai criar Os archetypes Você vai planejar O que você vai precisar Nesse site De tipos De archetypes E planejar O fluxo de informação Que é Quem vai estar postando A quantidade Desses dados Como você vai tratar Isso Se você vai A gente vai ver mais a frente Como que a gente trata Esse fluxo de dados O passo dois O designer Cria o visual do site A partir do qual Os editores Podem inserir informações Sem se preocupar Com a diagramação Das páginas Então A partir de que você criou Aquela estrutura toda De arquivos De tipos Está tudo pronto lá Você criou A estrutura Onde vai ser Inserido Determinados Notícias Vai ser recebido Na parte notícias Então você criou A estrutura toda Criou os tipos Agora O designer vem E põe a roupa No site Põe lá A cara Ele cria o visual A gente define Os templates O CSS Por exemplo Tem lá o Documento VM Que é Como vai ser visualizado O documento Então você define Isso tudo antes Você faz toda Essa apresentação O designer Cria isso Então os autores Vão estar podendo postar Sem se preocupar Com esse visual Que é o passo três Autores criam conteúdo Usando o formulário Do browser E submetendo A aprovação do editor Então eles criam Esse conteúdo Sem se preocupar Com Como é que vai aparecer Na tela lá Vai aparecer o título Assim O título assado Então ele já tem Predefinido Como que vai ser Esse título Como que vai aparecer O porto Como que vai ser Lá embaixo O crédito do autor Então tudo Lá em cima Com essa estrutura Esses documentos Esses templates O passo quatro O editor É responsável Por aprovar o conteúdo Das matérias E sua publicação No portal Ou na internet Então a gente tem O passo do editor Que ele pega lá A prova E a gente está no portal Então esses são os passos Para acontecer Esse sistema Direção de conteúdo No portal Então o passo Mais importante É o parto Do desenvolvedor Porque ele já Pensa em tudo O que vai acontecer Ele já cria lá Os VINs Para notícia Para documento Para arquivo Os papéis Os tipos Que se tem que criar Então Tem esses quatro passos Que estão Mostrados Aqui tem uma imagem Que vai estar Mostrando o processo Padrão De gestão De conteúdo O primeiro passo É a criação Do documento Onde o documento É criado Ele pode ser Publicado Direto Ou pode ser Enviado Para revisão Depois que ele Enviado Para revisão Ele pode ser Indexado No portal E logo Publicado Então São aqueles passos Ou ele pode ser Rejeitado E voltado Para o estado Visível Mas o interessante Está aqui Essa segunda parte Que é você definir É você pensar O tempo de duração Desse site Que ele vai Por exemplo Ter dois anos Imagina Quantidade de notícias Que tem lá Quantidade de documentos O que você vai fazer Com isso Então a gente tem aqui Uma outra parte Que é Você vai revisar Esses novos documentos E vai criar Por exemplo Workflow Agora você vai lá E define Se ele está Arquivado Ou ele está Eliminado Do portal Então você vai Estar definindo Um destino Para esse conteúdo Depois de um certo Tempo Então é a passagem De tempo E você vai definir Se esse conteúdo Vai ser arquivado Ou vai ser eliminado Do portal Você pode estar Definindo isso Através De um Criar um Workflow Para definir Se ele é arquivado Ou eliminado Então quais são os benefícios Desse processo A produção Aumenta Então por que Aumenta a produção Porque tem vários Pessoas criando Conteúdo Em várias Várias partes Lá Tem várias unidades Por exemplo Na faculdade Todo mundo criando Conteúdo Enviando lá Tem um revisor Que vai estar analisando Esse conteúdo Publicando Então você tem Muito fluxo De conteúdo É a manutenção Desse conteúdo Você vai ter Também através De um revisor Lá E atualização Desse conteúdo Vai estar sempre Atualizado Como você tem Um fluxo muito grande Você vai estar Sempre atualizando Revisando Atualizando Vai ter Um conteúdo dinâmico Lá Que é a ideia Do portal Que é fugindo Do que Tinha lá O portal estático Então você tem Um giro De conteúdo Algumas vantagens De um SGC Sobre o processo Tradicional Ele Possibiliza Trabalho remoto De dentro Ou de fora Da empresa Resgate De informações Analisadas Ou em andamento Através de mecanismos De buscas E filtros Então você tem Esse resgate Você pode resgatar Fazer as buscas Lá A velocidade De atualização Das informações Então como Você tem várias Pessoas trabalhando Colaborando Você tem uma velocidade De atualização Maior Do que Se tivesse Uma pessoa Só responsável Por isso Eliminação De custos Constantes De tempo De conversão Para o padrão HTML Nesse aqui Eu falo Pelo processo Tradicional Porque antigamente Antigamente O camarada Queria colocar Um notícito No site Lá Ele enviava Para o web Lá Para o web Designer Lá O cara Pegava o texto Dele Colocava No editor Do dma Lá Colocava As tags Lá E colocava No site Então E se você já tem Predefinido O cara Apenas Penche O browser Lá Com os campos Lá Posta E Está na net Com o padrão Visual Perfeito Lá Continuando As vantagens A separação Entre forma E conteúdo Garantir A padronização Visual E facilidade De uso Esse item É bastante Interessante Porque Você garante A padronização Visual Do site No fim Do que ele Está com Várias Páginas Tudo Diferente Lá Uma Está com Título De uma Cor Outra 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 Está Em contexto Centralizado Alinhado A direita Então Aquela bagunça Toda Está tudo Do mesmo Jeito Tudo É definido Pelo Projetivo Pelo Desenvolvedor Ele desenvolve Lá O template E O Então Ele Separa A forma E o conteúdo A forma É o template Lá O conteúdo É o que vai Ser gerado Pelos Usuários Lá Outro Item É a atualização De formação Por usuários Não técnicos Motivados A perfeiçoar Sua trabalho Pela facilidade De uso Da ferramenta Então Os usuários Aí Que não Como é que eu vou Postar notícia No site Eu não sei nem Eu não sei nem Nem criar Um HTML Então Isso motiva As pessoas A estarem Produzindo E a pessoa Não sabe fazer A pessoa Que não tem Tanto contato Ela não sabe Fazer Alguma coisa Lá Mas você fala Não Isso vai estar Na internet Vai estar O documento Que você criou Lá Então Você motiva Essas pessoas A estarem Produzindo Porque você Não vai Falar Você não vai Precisar De nada Você só vai Precisar Preencher Esse formulário E postar Então Isso motiva Quem não tem Quem não sabe Fazer isso Quem não é técnico A gente tem Uma estruturação De workflow Então Você faz Um workflow Que define Muita coisa Para você Você tem Padreização visual Flexibilidade De estrutura De publicação A segurança Da linguagem Para a programação O trabalho Colaborativo A busca interna Indexada Por relevância Capacidade de expansão A publicação Automática Programável E a eliminação Do gargalo Que é Que é o que eu falei Que é Ter um webmaster Lá Que vai fazer tudo Então a gente Não tem esse gargalo Você tem Várias pontas Distribuindo o trabalho E que Que está sendo Todo colaborativo E tem apenas Papéis Que vão Estar autorizando Ou não Esse conteúdo Agora eu vou mostrar Um exemplo De implementação O caso Implementado Foi da faculdade Docton Que é uma instituição De ensino superior Com 10 unidades São cerca de 8 mil Alunos Um fluxo muito grande De formação Você tem Diversas assessoras Postando eventos Que acontecem Toda semana Notícias E Foi implementado 4 níveis de usuário Que Eu vou estar mostrando Através desse workflow Que foi implementado Aqui Você tem o papel Do usuário Professor Coordenador Assessor E decom O professor É o que é Ele apenas Posta conteúdo Lá Ele cria Um texto Da matéria Dele e posta O coordenador Ele é responsável Por revisar Esse conteúdo Do professor E publicar Na página do curso A gente tem Um portal Inicial A página da unidade E a página do curso Então O coordenador Ele está Tratando Então Da publicação Desses itens Na página do curso O assessor É responsável Pela publicação Desses itens Na página da unidade E o decom É na página inicial Ele vai estar Então tem Esse workflow Implementado Que Um vai enviando Para o outro Então você pode ver Que Para o professor Postar um Autismo portal Ele tem que passar Pelo coordenador Pelo assessor E finalmente O decom No portal inicial Vamos lá Então esse workflow Está mostrando Os papéis Que foram implementados Aí A página inicial Do site Que É o portal inicial Que tem A identidade visual Da faculdade Onde tem eventos Notícias Serviços Eu vou estar mostrando O que tem aí Nessa cada parte O portal Dividido Em três colunas Vamos ver A primeira coluna É a coluna De serviços Onde você tem Igual eu falei Você continua Mantendo o serviço Da instituição A gente tem lá O Webmail O ADX Que é o sistema De gestão Acadêmico O EAD Que é o sistema De gestão De distância Libtech Que é um Gerenciamento Bibliotecário Lá E o calendário Institucional Então você não Perdeu o serviço Da instituição No centro Você tem uma área Destinada aos visitantes Que é banner Área de vestibular fixa Ali A área dos cursos Então você É uma área Destinada Somente aos visitantes Isso foi feito Estudo Qual que são As áreas Apropriadas Para cada Tipo de visitante Então a área central É destinada Somente aos visitantes Que são formações De cursos De vestibular De ingresso Na faculdade Não sou da Desenvolvimento Sou da área De infraestrutura Mesmo E queria saber Se aquela Ferramenta Que existe No mundo livre Que é o Moodle Como é que seria A integração dele Com o Plone Se você já teve Alguma experiência Com isso Essas ferramentas Eu não conheço Não O sistema De ensino De distância Foi até O Rafael Que está na palestra Ele Trabalha na empresa Lá Ele é responsável Pela parte De ensino De distância Que foi Apenas integrada No sistema Não teve Numa ferramenta Assim Eu não conheço Mas foi A integração Do PHP A gente está Estudando Novas formas De implementar Isso Usando o Plone Mesmo Na ensino De distância A princípio Já existia Esse projeto PHP A gente apenas Inseriu Ele no portal Mas ainda Não é Em Plone Não José Como é que está A parte de acessibilidade Desse portal Já que vocês lidam Com estudantes Também Devem ter Muitos estudantes Deficientes Visuais Esse tipo de coisa Porque o Plone Oferece Já de cara Alguns Estilos de acessibilidade Alguns padrões Uma das grandes Preocupações Do Plone E um dos pontos Fortes Esse portal Tem um bom nível De acessibilidade A gente tem Um engenheiro Um especialista Engenharia de software Lá São Foi adequado Vários padrões De acessibilidade De usabilidade Não tem nada Especializado A deficientes visuais Ainda Pode ser Uma ideia Como eu já estive Pesquisando isso Como tem essa ferramenta Em Plone A gente tem Um engenheiro de software Lá Que trabalha Essa usabilidade E acessibilidade Portal Mas essa parte Visual Ainda não tem Não Só mais uma pergunta Vocês Em universidade Então deve ter Muitos documentos Técnicos Tem vários formatos Vocês usaram Alguma ferramenta Para indexar Esses documentos Gerando metadados Para isso aí Ou só a descrição De metadados Simplesmente Dos documentos Inseridos Não A gente A gente utiliza A gente Costuma criar A gente Foi criado Novos Arctipes A gente definiu Arctipes Diferentes Para estar Inserindo Tipos Como Você postar Lá Apenas Um documento Word Lá E ficar Para download A gente Não utilizou Isso A gente Criou Arctipes Lá Para Definir Um Base Viem Lá Para estar Disponilizando De uma maneira Mais fácil Para não complicar Tanto No portal Você tem que fazer Download Várias Unidades São Cidades Que Quase Não Tem Percamente Internet Como União Espírito Santo É uma cidade Pequenininha Então Se Um Download Lá Um Arquipede 3 Mega Ficaria Inviável Então A gente Criou Algum Ferramentas Para facilitar Isso Utilizando Arctipes Eu queria Só fazer Um comentário Não é Minha Pergunta Em Relação A Educação A distância Com A Caixa Federal Também Tem um Projeto Interessante Eles Estão Desenvolvendo Uma Plataforma De Ensino A Distância Talvez Tem o Pessoal Da Caixa Que está Participando Eles Não Estão Por Aqui Exato Então Amanhã Eles Estão Por Aí Se Vocês Quiserem Conversar Muito Interessante A A Migração Não Eles Estão Desenvolvendo Internamente E Eles Tem a Intenção De Abrir O Front Exato A A A Intenção De Realmente É Uma Ideia Que A A De Estar Colocando Nosso Sistema De Ensino A Distância Utilizando O Plone Mas Como Já Foi Um Trabalho Grande Feito Pelo Rafael De Um Sistema PHP A Gente A Gente Está Estando Essa Segunda Essa Integração Com Plone Fazendo O Ensino Distância Dentro Do Padrão Do Plone Só Respondendo A Pergunta Sobre o Moodle A Gente Fez Uma Análise De Vários Sistemas A Aula NET São Sistemas Já Conceituados Tem O E Pro Info Também Que Foi Lançado Agora Pelo MEC Está Incentivando A Utilização De Sistema De A D Nas Instituições E A Gente Fez Um Estudo De Todos Eles Aproveitamos O Que Era Melhor Deles Porque A Nossas Nessidades Lá Era Mais Enxuta Mais Específica São Poucas Disciplinas Que A gente Está Ofertando A Distância Então A gente Fez Uma Análise Desses Sistemas E Desenvolvemos Nosso Próprio Sistema Em PHP Sem O Plone Mais Alguém Então Jackson Muito Obrigado Obrigado Obrigado